Douglas Queiroz Santos, para falar um pouco sobre a retomada das atividades também lá na Escola Teca. Boa noite, Douglas. Boa noite, Matheus. Obrigado a todos pela oportunidade. Quero, nesse momento, cumprimentar toda a comunidade acadêmica da nossa universidade, em especial os alunos da Escola Técnica. Dizer que, eu tenho algumas informações ainda pré-eliminares, mas em torno de 75% dos nossos alunos da educação profissional aderiram às atividades emergenciais remotas. É uma felicidade muito grande para a Escola Técnica. E venho, nesse momento, ter a oportunidade de agradecer a nossa comunidade de SENTE por acreditar no trabalho da Escola Técnica nessa nova etapa. Como todos já falaram, uma situação atípica, nova para todos nós. Mas a minha fala é de dias melhores, de otimismo. São momentos difíceis, mas tenho algumas certezas. Uma das certezas que nós temos é que a nossa equipe vem preparando, todos os professores tiveram qualificação para trabalhar com a questão do ensino emergencial. E desafios também vai ser uma certeza que teremos que passar. Mas a certeza é que sempre superamos. A Escola Técnica tem mais de 47 anos e sempre conseguiu vencer os obstáculos. Então, alunos da educação profissional, conte com a direção da Escola Técnica, conte com as coordenações, toda a equipe servidor da nossa unidade.